Finalmente, meus queridos e minhas queridas, chegou a tão aguardada hora, o tão aguardado momento que eu aguardei durante anos da minha vida. Hoje começamos a maratona Spyro the Dragon, aproveitando aí que a nova trilogia remasterizada já está prestes a ser lançada. Estamos aqui começando essa maratona com chave de ouro e só reforçando uma coisa antes da gente começar, tá bom? Então, novamente, eu nunca zerei esse jogo aqui, eu tenho pouquíssimas memórias em relação ao primeiro Spyro e ao segundo. Ao terceiro game eu tenho um pouco mais de experiência com ele, mas em relação aos dois primeiros, eu acho que a gente tá lascado. Ele tá gravando um programa? É Globo Repórter, viado! E começamos aqui, ok, explicação bem direta ao ponto, literalmente, né? Meu Jesus, que voz é essa do Spyro, velho? Parece que tá nasalado, velho, parece que acabou de passar por um frio de 5 graus, pegou uma gripe lascada, velho, que voz é essa, mano? Nossa, o Spyro não conhecia o Sparks, não, velho? Conheceu ele agora? Bom, o Sparks é esse vagalumezinho aqui que tá perseguindo a gente, ele é como se fosse a nossa barra de vida, tá ligado? Mas enfim, é, sempre que você ama borboleta e o Sparks come, ele aumenta uma barra de vida. Nossa, então é mais um hit point, é como se fosse o nosso Aku Aku, só que mais hardcore, porque ele literalmente come as porra todas. Tá, eu imagino que ele seja a primeira fase, mas eu não quero ir lá ainda, primeiro eu quero terminar de explorar tudo aqui. Não, calma, velho. É o One de Missing agora, velho? Você esqueceu uma gema? Ah, é só no Spyro 2 que eles adicionaram as habilidades, então eu não consigo nadar, eu não consigo dar a planadinha, eu não consigo fazer porcaria nenhuma, basicamente. Valeu, Zeca Pau Gordinho, entendi. Nossa, o mano tá assistindo a live na igreja, entendi. Pede pro pastor botar no telão aí da igreja, mano, pra todo mundo assistir a live. Tá, eu vou começar entrando aqui em Stonehill, depois eu volto, porque eu imagino que esse seja o hub world principal inicial, né? Então, depois a gente volta aí. Bonitinho, velho, a animação das gemas entrando no tesouro. Caraca, eu achei que isso aqui era background, mano, tem coisa aqui. Uma das minhas trilogias de games favoritas é exatamente a trilogia do The Legend of Spiral, bicho. Eu já zerei todos, com exceção do Eternal Night. Eternal Night eu vou pegar pra trazer em live e zerar pela primeira vez logo menos também. Mas é o que falam, ele é o mais esquecível que, tipo, o jogo inteiro é a noite e é meio repetitivo. É, o Dawn of the Dragon do PS3, ele tá muito raro, bicho. Ele não é tão fácil de achar hoje em dia, não. Ele vai te levar para o artista de casa. A primeira, deixa eu te contar a história. Não, obrigado. Até lá. Que dó, velho. Deixa o velho contar uma história, mano. Tem mais um dragãozinho.ez aqui. Primeiro eu vou quebrar tudo. Olha que delícia. Nossa! Inclusive, recentemente, eu vi um vídeo relacionado a Spyro que eu achei muito interessante, cara. É um vídeo... É um vídeo recente, basicamente. Não lembro exatamente quando foi lançado, mas eu assisti, se eu não me engano, há dois dias atrás. Bicho, os caras montaram uma teoria ligando todas as trilogias do Spyro. O Spyro clássico, The Legend of Spyro e o Spyro do Skylanders, tá ligado? Dizendo que todos se passam no mesmo universo, velho. Que, na verdade, são reencarnações diferentes do Spyro, né? Então, o primeiro que veio é a trilogia clássica, depois o Legend of Spyro. Sendo que o vilão do Legend of Spyro seria mais ou menos esse Spyro aqui. Mano, é uma teoria muito doida, velho. Eu recomendo vocês olharem porque é um vídeo muito legal. Eu recomendo mesmo. Como é que abre isso? Nossa, velho. GG, mano. Dark Hollow. Os caras gorfam, velho. Parece o Puma. Ah, dá uma olhadinha no lugar, ó. Bonitinho. Meu Deus, velho. Dá pra quebrar o pescoço do filho da mãe. Tá aqui em Stone Hollow. Já foi, né? Stone Hill, na verdade. Stone Hill e Dark Hollow. Eu misturei os dois. Stone Hollow. Eita, peixe, ó. Nossa, os filhotes de Cruz Credo voltaram, mano. Caraca, velho. Os filhotes de Cruz Credo, mano. Não. Eu tô ouvindo esse desgramado, mas eu não estou vendo. Ah, já achei ele. Já achei o safado. Pior que esse desgramado corre, velho. Volta aqui! Você roubou meu ovo! Volta aqui, seu filho da mãe. Volte aqui com o meu... Obrigado, Puma Pony. Valeu, minha querida. Tamo junto! Pronto. O ovo é todo nosso. E não destruiu o nosso ovo dessa vez. Vambora. É porque, na verdade, o dragão, ele é um... O Spyro, ele é um dragão, tipo... Que ele não voa ainda, sacas? Ele só plana mesmo. Ah! Nossa! Gostei! Que isso, mano? É uma ovelha, velho. É uma ovelha, velho. Entendi isso aqui. Esse é o chefe? Sério? Ah, GG! Sunnyflight. Vamo lá, então. Maravilha. Obrigado aí pela dica, galera. E aí, Dipe! Beleza, mano? Deixa uma cal, velho. Pode deixar, velho. Pode deixar, meu querido. Vou só terminar isso aqui. Você que parece uma bunda gigante, velho. Ah, agora sim. Agora sim, agora sim. Pode te ouvir. E aí, Gabiado. E aí, viadão. Quantos tempos eu sumido? Como é que você tá, velho? Caralho. Tô na merda, e você, velho? Também tô na merda. Tamo junto, velho. Então é nóis, velho. Cara, eu tô zerando pela primeira vez aqui o Spyro 1, velho. Primeira vez na televisão. Esse jogo foi uma delícia, velho. E aí, Dipe? Você tá excitado aí com o lançamento do Spyro, mano? Você viu o trailer novo lá? Demais. Demais, velho. Vai lançar dia 13, duas horas da manhã, né, velho? Duas horas, mano? Caraca. É que uma hora vai ser por causa do horário de verão, e a outra hora vai ser por causa do horário do Brasil. Se eu não moscasse tanto aqui pra matar esses otários... Isso. Parabéns. Ah, não, o cara foi demitido. Pelo menos não é vermelho pra fazer apologia ao comunismo do PT, velho. Nem com a gente dele. NÃO! Cinco, quatro, três, dois, um... Ai, faltou um. Pronto. Deu tempo. Até quando vai durar seu canal, Dipe Zero? Tá perguntando aí. Ah, um mês depois que você lançar o Spyro... Acho que dura, velho. O rolo importante na faculdade já não vai dar pra faltar. Foda-se a faculdade, velho. Se tiver também falta, né, Spyro, velho. Dá pra faltar. É, exato. Ainda vou fumar um baseado também, pra aumentar a experiência. Parece que eu tô dentro do jogo. Vocês que manjam disparos, os games fora da trilogia tem segmento na história ou setor spin-off? Cara, os fora da trilogia são tudo lixo, velho. Não pega o seu tempo. Ah, eu gosto. Eu vou jogar o Legend of the Spar. Por isso que eu vou votar no Bolsonaro pra proibir as crianças do Brasil, né, velho. Safadinha, parece a Lady Gaga. É uma Rita Lima. Parece... Esquerdiça da USP, tá ligado? Feminista, certo? Não, mas antes do jogo lançar atrasado, do que mal feito, velho. Pelo amor de Deus. Ah, melhor mesmo, né? Porra, velho. Lançar jogo às pressas, isso aí acontece de monte, velho. Não dá pra acontecer com esse jogo, não, velho. A Ubisoft, que é a Roladinha, tá ligado que tem o poderzinho da Rolada? Da Rolada? Em quem, velho? No bom sentido. Ah, já conto. Já tava imaginando uma Rola roxa, velho. Nossa, o poder da Rolada, velho. No remake vai ter em todos. Adoro uma Rolada. Quer dizer, Rolada. Adoro uma Rolada. Pera aí, eu vejo isso remasterizado. Remasterizado vai dar até pra ver as pregas, de certo. Não gosto do cheiro do próprio peito, velho. Nossa. Tem vezes que dá vontade de morrer, velho. Você gosta? Como é que eu percebo? Que eu percebo é que todo mundo gosta do cheiro do próprio peito, velho. Ah, eu não, velho. Eu sou uma exceção pra régua. Eu também achava esquisito, tá ligado? Eu achava esquisito. Pô, por que será que eu gosto do cheiro do meu próprio peito? Eu pesquisei no Google e várias pessoas também achavam isso, tá ligado? Daí eu fiquei, porra, top. Que? Isso é um hábito... Papo de doente, velho. Papo de blusão, velho. Papo de doente. Parece coisa de blusão, mano. Me lembra um vídeo que o blusão fala que ele limpava a bunda com o dedo, velho. Cê tá ligado nesse vídeo aí? O blusão é aquele cara que... Aquele youtuber que serve pra quando tu tá se sentindo um bosta. Tu vai lá e assiste o blusão e tu fala... Não, não, eu sou tão bosta assim, velho. Daí ele fala... Ó, galera, olha o que eu faço pra eu poder comer de novo, pra duplicar minha comida. Daí ele pega, ele mastiga e cuspe de volta no prato e come cagado com ele. É, mano. Ele, tipo, mano, parece... Ele corta a salsicha comendo, velho, cuspindo de volta no prato, mano. Então, o blusão, ele faz o trabalho manual e ele usa as toalhas da casa dele pra, tipo, se limpar, tá ligado? E bota as toalhas de volta no lugar, mano. Ou seja, as toalhas estão tudo grusadas, né? Estão toda aquela casca de... Aquela casca de Yakult, tá ligado? Que nojo, velho. Pera que minha mãe pegou aquele eslitrão de Yakult, velho, tá desse jeito aí, mano. Porque o bagulho derruba e fica as cascas de Yakult, mano. Puta que... Eu não vou tomar Yakult nunca mais na minha vida, tu filha da p... Mano, me fala que eu tenho a chave, velho, porque eu não vou voltar aqui depois, não, né? Não tem. Não tem. Puta que pariu, velho. Melhor ajudante do Brasil. É que eu sou funcionário público, daí eu sou inútil mesmo. É engraçado porque é verdade. É engraçado porque é verdade, sou mesmo. Agora só... Você passou, viado? Você tá chapado? Cu e cu e dedo no cu e buceta e pau e pau na buceta e buceta no pau e cu e cu e... Como que é o bagulho? É isso mesmo. Pode falar essas palavras aqui, velho. Ué, já, 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 foda-se. Já, já, foda-se. Esse dragão tem cara que vai putar no Bolsonaro. E aí, já, já, foda-se. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.